Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre Overwatch. Vamos continuar aquela nossa saga de falar sobre buffs e nerfs que estão em teste no PTR e que podem chegar no servidor oficial em breve. Nos vídeos passados eu mostrei pra vocês alguns buffs e nerfs. Tivemos nerf no Reinhardt, quando ele dá o charge, e também no Winston, quando ele usa o jump. Ambos vão perder uma distância nessas habilidades. E a gente também vai ter um buff na May, que ela consegue agora cancelar o efeito negativo da granada da Ana. Então a May, quando ela vira gelo, ela vai poder se curar normalmente mesmo que esteja negativada pela granada da Ana. Bom, e agora eu quero falar com vocês sobre a Symmetra, que tá rolando uma modificação nela e eu vou comparar aqui pra vocês. Bom, a mudança que tá acontecendo na Symmetra é no seu tiro primário. Quando você gruda o seu tiro no inimigo, você consegue usar ele de uma distância de 7 metros. E depois que você grudou no seu inimigo, você consegue ir um pouco mais pra trás, cerca de 9 metros e meio, até que vai desconectar o seu tiro. E o que tá rolando é que no servidor de testes, a Symmetra teve um aumento nessa distância que ela consegue grudar o seu tiro primário. De 7 metros, passou pra 8 e meio a 9 metros. Então aumentou mais ou menos uns 2 metros, ficou um pouquinho mais longe. E se você for ver, isso é significativo pra Symmetra, porque ela tem um tiro teleguiado. Basicamente, se você ficar de costa pro cara, você vai ainda ficar grudado nele por um tempo. Então eu vi muita gente preocupada com essa mudança, com esse buff que a Symmetra ia receber, e eu fui procurar pra ver se a Blizzard tinha explicado ou falado alguma coisa sobre esse buff na Symmetra. Até porque, quando rolou aquela mudança na Mercy, que ela ganhou mais 40% de distância na hora de reviver um aliado, pra se reviver mais safe, a Blizzard foi lá e confirmou que era um bug. Então eu fui atrás e achei isso aqui no fórum, o Tim Ford, que é um engenheiro da Blizzard, comentou o seguinte, ele falou que esse efeito que tava afetando a Mercy, também tá afetando outras habilidades. Então basicamente esse aumento na arma da Symmetra, no alcance da Symmetra, é um bug também, que nem a Mercy. Bom, então não se preocupem que a Symmetra não vai receber essa modificação, é simplesmente um bug, e a Mercy também não vai receber nenhum buff. Bom, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Aqui quem falou com vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!